Na terça-feira, às nove horas, vão falar o secretário especial de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho, o presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Rafael Fonteles, e o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, além de representantes de juízes e de procuradores. Às duas da tarde, o convidado em destaque é o secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim. Também participam representantes de órgãos da segurança pública. Na quarta-feira, às oito da manhã e às duas da tarde, em reuniões solicitadas pelo Partido dos Trabalhadores, vão comparecer o ex-ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto, além de sindicalistas, acadêmicos e estudiosos. E na quinta-feira, às nove horas da manhã, virá novamente o secretário especial de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho. E às quatorze, entre os debatedores, estará o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. A presidente da CCJ foi quem organizou o calendário das audiências, em acordo com o governo e com a oposição. Acho que será uma semana de trabalho exaustivo, mas extremamente produtivo. O relator vai ter que estar presente, eu vou estar presente praticamente todo o tempo ajudando também no processo, naquilo que for necessário. Os autores dos requerimentos vão presidir as audiências públicas, à exceção da primeira, que eu abro. E nesse espaço, nós estaremos atentos especialmente ao conteúdo. Quanto mais sugestões vierem, mais enriquecido fica o trabalho e o relatório do senador Tasso Gereissati. O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, como disse a senadora Simone Tebet, é o senador Tasso Gereissati. Ele deve apresentar o relatório preliminar na sexta-feira, dia 23 de agosto.